Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Hoje a dica veio de Adriano Barbosa, desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha Ela me chamou a atenção porque ela fala do mamorto família Você sabia que o mamorto está morrendo literalmente? Pois é, logo logo pode ser que ele suma E é um mar que o pessoal nem considera mar, né? Eu trouxe uma matéria interessante aqui pra vocês pra gente se informar um pouco mais E também saber que de fato ele vai deixar de existir, meus irmãos Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O mamorto é um grande lago de água extremamente salgado localizado no Oriente Médio Manhado em Israel, Cisjordânia e Jordânia É chamado de mar devido ao seu tamanho Hoje ele ocupa uma área de 750 quilômetros 50 quilômetros de comprimento por 15 quilômetros de largura Já o adjetivo morto tem a ver com o fato de não existir vida em suas águas Exceção feita apenas para bactérias e algas Ninguém resiste a tanto sal É porque ele tem tanto sal, família, esse mamorto Pra você ter noção que é fácil flutuar nele Já que tem tanto sal, né? A densidade da água é maior E você consegue flutuar, boiar com facilidade nele Seja pelo desvio de água de seu afluente Seja pelo clima árido do deserto O fato é que o famoso mamorto, fenômeno geológico único em todo o planeta Está morrendo aos poucos O maior responsável pela redução drástica de suas águas É o ser humano Se providências não forem tomadas num futuro não tão distante Esse grande lago chamado de mar pode secar completamente É engraçado, meus irmãos Que a própria matéria vai falar que faz tempo que ele vem secando Certo? Mas o culpado sempre será o ser humano Enquanto não se implementar as medidas que eles querem Nós seremos sempre culpados de tudo Aqui nós temos uma imagem E veja que eles só colocam de 1972 Mas se voltar um pouco mais você vai ver que Teria comprovação que não é de agora, desse século que ele vem secando Ele já vem secando há muito tempo Mas como a culpa deve ser do ser humano Então as imagens só vêm para confirmar isso Eu tenho dito para vocês e quem acompanha o canal sabe disso Já faz muito tempo que a mídia deixou de informar Ela hoje manipula para dar o entendimento exatamente que ela quer E reforçar as medidas que o sistema quer O sistema tem coisas para implementar Cria-se a narrativa Essa narrativa se torna unanimidade Se torna consenso científico Daí por diante É agora Propagar os motivos disso Para que as pessoas não fiquem tão revoltadas Com as restrições que vão vir O vídeo de mais cedo Se eu tiver conseguido colocar no ar Nós mostramos Pelo menos eu fiz o vídeo Não sei se passou Das fazendas da Holanda 3 mil fazendas que estão sendo aí Compradas para ser desmanchadas Para não ser mais fazenda Por conta do clima Então, meus irmãos A mesma coisa segue aqui Você ouviu a matéria dizendo que Nós somos o culpado Pelo mar morto e está morrendo Agora, como nós estamos fazendo isso Não é explicado Mas nós somos o culpado Destino cobiçado por turistas Que visitam o sudoeste Asco Esse grande lago Cercado por montanhas no meio do deserto Está com os dias contados Sim, por mais estranho que possa parecer O mar morto está de fato morrendo Ou melhor, secando Dos anos 60 para cá O lago perdeu 35% de sua extensão O nível de suas águas desce Algo em torno de 1 metro por ano E se nada for feito Em apenas 40 anos Não haverá uma gota sequer Para contar a história O que está provocando O rebaixamento das águas no mar morto Há mais de um fato Que explica a retração gradual do mar morto Que encolheu cerca de um terço Dos últimos 70 anos Veja quais são esses fatores Primeiro Desvio de águas do Rio Jordão Para fins agrícolas E para consumo da população O Rio Jordão é fluente do mar morto Isso significa que suas águas Abastecem esse enorme e isolado Lago Salgado Do jeito como está O mar morto recebe apenas 20% Das águas que recebia antigamente Do Rio Jordão Segundo especialistas Este é hoje o grande problema do mar morto Então o fato das pessoas usarem água Beber água Isso está destruindo o mar morto Agora veja bem Se as pessoas consumirem essa água Elas podem deixar de consumir? Não Não é? E se elas deixarem de consumir O que é que vai acontecer? Aí quem vai morrer é elas Então meus irmãos Por aqui você começa a entender Por que é que a gente vai enfrentar tantos problemas Inclusive de saúde daqui pra frente Porque o ser humano está sendo visto Como o grande problema do planeta Somos 8 bilhões E esse número não pode E não vai continuar desse jeito Nós enfrentaremos um problema Atrás do outro Até que o que estava escrito Nas pedras guias da Geógia Aquela marca ali De manter a humanidade naquele número Se concretize Eu disse a vocês Muitas pessoas dizendo Ah né Inclusive ditos de espertos Olha Estourar ali as pedras guias da Geógia Foi um ato vândalo Não Quem fez aquilo foi o próprio sistema As pedras guias da Geógia Se viam como um enorme lacre Ao quebrá-lo Foi como se o selo Tivesse sido rompido E o plano Pra chegar Aquele número Que ali falava Aquelas metas Que ali estavam Os mandamentos Dos donos do mundo Começassem a ser implementados Na humanidade Até enquanto estava ali o aviso Era pro povo se preparar Que eles precisam avisar Isso é ordem de Deus Nada pode ser feito Sem as pessoas Terem a mínima chance De se defender Então foi avisado por anos E chegou o momento De executar Então por isso É que elas foram destruídas É a evaporação das águas Devido ao clima desértico Como sabemos Quase não chove no deserto E o tempo lá É quente a beça Isso faz com que a água Evapore rápido Com poucas chuvas Não há substituição Num dia seco e quente O nível do mamoto Chega a cair Entre 2 e 3 centímetros Então aqui mesmo Está a resposta Quem manda nisso aqui É Deus Mas como eles querem culpar A população Que sempre utilizou Aquela água Do Rio Jordão Aí É usado como argumento Você vê que isso aqui Está em segundo lugar Primeiro É a culpa do ser humano A coleta predatória De minerais É outro problema Isso porque Grande quantidade de água São consumidas Durante a exploração Aí aqui eles falam Que é possível Salvar o mar morto Dizem que vão desviar Água do mar vermelho Para ele Na verdade família Esse mar morto Ele não é um mar Ele não é um mar De verdade Ele não é considerado Um mar Agora por ele ter Um tamanho grande 700 e poucos quilômetros Você viu aqui É que chama de mar E morto Por não sustentar a vida Então eles estão aqui Com esse programa De desvio O projeto do canal Da paz E é antigo E reúne esforços De Israel Jordânia e Palestina O programa bilionário Foi assinado em 2013 Mas devido As tensões políticas Entre israelenses E palestinos Ainda não saiu do papel Grande quantidade Da água Do mar vermelho Será desanilizada Com o objetivo De abastecer A região sul da Jordânia O restante Será transportado Através de aquadutos De 200 quilômetros Até o mar morto Então a matéria É bem extensa Mostra a localização dele Mas eu acho Que o interessante É a parte mais importante Que eu não posso dizer Para vocês Garantir para vocês Por que ele está secando Ou deixando de secar Agora O que eu posso dizer Para vocês É que o culpado Será pelo sistema Sempre nós Nós seres humanos O motivo disso Vocês já sabem Meus irmãos Hoje família Pleno 2022 Finalzinho de 2022 E eu olho para trás Da nossa própria história E eu lembro Quando a gente começou Com esses assuntos Como parecia absurdo Tanta gente A gente vinha no canal Até outros youtubers Tentavam ridicularizar O assunto Fazendo piadas Com várias pautas Que a gente trazia aqui Explicando justamente isso E hoje A gente está vendo Essas coisas se concretizando Se realizando Literalmente Dentro da nossa face E é vendo tudo isso Que a gente entende Porque é que tantos assuntos Hoje são proibidos Porque questionar Está se tornando proibido Porque a narrativa É levantada Olha Isso aqui está acontecendo Por conta disso Né Um museu De grandes novidades Porque a gente já sabia disso Já falamos Olha Vai acontecer assim Assim Então acontece Quem é que deveria Ter credibilidade Quem vai chegar Com uma notícia Como algo novo Ou quem já tinha avisado Que iria acontecer assim E deu os motivos A resposta é óbvia É retórica Então o sistema sabe disso Então a gente vê Várias coisas em andamento Como por exemplo Apagando Reescrevendo a história A gente vê isso Assuntos sumindo Mesmo que faça anos Que você colocou aqui Os vídeos nem tem mais Acesso Mas só por eles estarem ali Como se fosse uma forma De documento Eles tem sumido bastante E eu não estou nem reclamando Dessa plataforma Que ela ainda tenta Dar espaço Mas você vê que É uma pressão grande Que é feita Inclusive fora daqui O que tem hoje Os tais checadores De notícias falsas Não é brincadeira E esses caras Fazem muita pressão Aliás Eles existem Só pra isso Pra fazer pressão Pra coibir Com a desculpa De estar defendendo A verdade e tal Né Você vê Que os próprios regimes Mais violentos do mundo Sempre levantam A bandeira mais linda do mundo Nós até mostramos isso Em um dos nossos vídeos Onde a gente tocava No assunto Do senhor das armas Né E no filme Eles levantam Esse ponto Muito importante Muito crucial Quanto mais ditador O cara é Quanto mais inimigo Da democracia é Mais ele levanta Que é o defensor A população E é o que você vê Esses caras fazendo Hoje Né Com a volta da esquerda Infelizmente Isso tende a se intensificar Esse é um Grande problema Que todos nós Vamos enfrentar Meus irmãos Mas Você Que ouviu as informações Saiba que você Hoje é privilegiado Porque outros Que virão Não terão As mesmas informações Que você tem Isso vai resultar Numa geração Muito mais Abobalhada Muito mais Alienada E é o que a gente já vê Agora As vezes lendo Matérias aqui mesmo Né No G1 UOL Nesses portais De informação E quando se trata De alguma coisa Algum fenômeno Ligado a religião Você vê As pessoas Escarnecendo Brincando E quando chega um Que diz Olha Leia a bíblia Eles em este dislike Nesse caso Eles deixam Nesses portais De informação Tem um verdinho E tem um vermelho E aí eles em este dislike É 21 30 Sempre que a pessoa Toca no nome de Deus Coloca Deus em primeiro lugar Então isso a gente vai ver Muito daqui pra frente Porque combater o cristianismo Que tem como ordem Cresceis E multiplicai-vos Sobre a terra Isso não pode mais Isso está contra o sistema Então Vai ser combatido Vai ser combatido Até o ponto De ser criminalizado É isso que nós veremos Meus irmãos Daqui pra frente Então todos nós Somos testemunhas Do que está acontecendo O mar morto É só mais um exemplo De como seremos Culpados de tudo Daqui pra frente Então meus irmãos Mais uma vez eu digo Aproveite o tempo Que você tem Porque Do jeito que as coisas vão Coisas que podemos fazer Hoje Pode de um dia Pro outro Se tornar crime Não é brincadeira É isso Até o sistema Que hoje considera Você um trabalhador Um cidadão de bem Ele pode mudar Quando criar A pontuação social Mesmo Você pode ser um cidadão Não tão de bem Assim Dependendo simplesmente Do que você pensa Do que você escolhe Pra você Então é mais sério Do que se pensa Meus irmãos E a gente está fazendo Nosso papel aqui Avisando Peço que você compartilhe Esse vídeo Mostre pra mais pessoas Deixa seu like Nós voltamos amanhã Com mais dois vídeos Um às sete e meia da manhã Outro às cinco e quarenta e cinco da tarde Fiquem com Deus meus irmãos Que Deus proteja cada um de vocês Ilumine e abra a mente Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau